25 de desenho 25 de desenho Quando o galo deu sinal Aí que nasceu o menino Deus Numa noite de Natal A estrela do Oriente Fugiu sempre dois judeus Pra avisar os três reis santos Que o menino Deus nasceu A estrela do Oriente Fugiu sempre dois judeus Pra avisar os três reis santos Que o menino Deus nasceu A estrela do Oriente Os três reis quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pro menino Deus saudar Os três reis quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pro menino Deus saudar Viajaram sem parar Nesse instante no ranchinho Passou a estrela guia Visitou todos os presentes Onde o menino dormia Nesse instante no ranchinho Passou a estrela guia Visitou todos os presentes Onde o menino dormia Onde o menino dormia Ó Deus salve a casa santa Onde é sua morada E onde mora Deus bendito E a hóspeda consagrado O Iá Ó Deus salve a casa santa Onde é sua morada Onde mora Deus bendito E a hóspeda consagrado O Iá Ó Deus salve a casa santa Onde é sua morada E onde mora Deus bendito E a hóspeda consagrado O Iá É a casa santa E a free Fricado Rei Vai Contacta E uma